Aquilo que o nosso leitor está a ver no boneco não é de todo um quadro surrealista, ainda que o mesmo sugira uma total ausência de lógica. Então questionará o observador o que terá levado o autor do traçado a não optar pela linha reta como seria de esperar. A explicação poderá ser simples. Uma questão de design proporcionando aos utilizadores da ciclovia da Avenida Doutor António Palha mais uns metrinhos destinados à queima de calorias. No caso, parece-nos que a figurinha pode mesmo afetar os peões, já que ao serem obrigados a atravessar a ciclovia, se sujeitam a levar uma tralitada sem apelo nem agravo. Dá-nos a ideia de que ainda se vai a tempo de corrigir a deformação, porque se assim não for, boa baela!